Hello, hello, meu Brasil! Mais um episódio do podcast Família Saudáveis. Eu sou Esther Lara Galina e você é o... André Galina. Que alegria estar aqui com vocês. Espero que você fique aí até o final para ouvir um pouquinho do que a gente tem para compartilhar hoje, não é mesmo, amor? É isso aí, Família Saudáveis. Nosso propósito é esse, de inspirar você. A gente está muito feliz com essas pessoas que têm acompanhado, você que tem nos ouvido e tem dado feedbacks. Continue nos avisando, nos falando, nos comunicando tudo que tem acontecido aí dentro de você, enquanto a gente compartilha, enquanto a gente conta nossas histórias. E estamos nisso, né? Contando histórias, contando... Estamos só começando essa jornada. O nosso objetivo realmente é que a cada semana nós possamos trazer algo do céu para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para a criação dos seus filhos e para você que é solteiro. Muitos solteiros nos acompanhando para a sua preparação da sua casa e da sua família. Sim. E, bom, vamos lá. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a nossa história de adoção, parte 1. É uma história cheia de coisas. Eu me atentei a contar alguns detalhes que eu nunca tinha falado na internet antes. Conteúdo exclusivo, hein? O que é isso? Conteúdo exclusivo. Que eu nunca tinha falado antes. Algumas coisas bem desafiadoras que nós passamos nessa história. E hoje pretendo terminar, né, gente? Essa história em nome de Jesus. Assim esperamos, assim esperamos. A gente vai terminar hoje em nome de Jesus. E eu quero muito pedir a você que está aqui nos ouvindo, né, amor? Que você compartilhe com outras pessoas sobre a nossa história, envie para elas. E se você não ouviu a parte 1, você precisa dar um pause aí agora e ir na parte 1 para ouvir. Mas que você possa compartilhar com outras pessoas. E é rapidinho, né? A gente tem feito podcasts muito rápidos, muito curtos. Para ser dinâmico. Talvez o seu trajeto da sua casa para o seu trabalho aí no Spotify. Ou então, o seu momento de folga aí no YouTube, no próprio Spotify, você conseguindo aprender aí. Então, vale a pena assistir cada um dos episódios. Yes. E estamos juntos. Vamos lá. É isso aí, estamos juntos. Vamos contar a parte 2 dessa linda história de adoção que Deus nos proporcionou e nos cercou. Amém. E nos influenciou a viver, né, amor? É verdade. Bom, no último episódio, nós paramos na parte em que a mãe das meninas havia falecido. E que quando nós saímos daquele hospital, né, amor? Ali havia um grande questionamento no nosso coração e uma grande pergunta de E agora? O que faremos, pois, diante dessas coisas? Nós não sabíamos ao certo como que realmente as coisas ficariam. E aí vale a pena eu voltar um pouquinho na história para explicar um detalhe bem importante, que é sobre as outras crianças. Então, vamos lá. Lembrando, estamos falando de uma família de 5 crianças. Sendo Ana Clara, mais velha. Guilherme, em segundo lugar. Em terceiro lugar, Juliana, que era aquela menininha que tinha câncer. Em quarto lugar, Leonardo. E em quinto, a Maria Eduarda, a nossa Dudinha. Estamos com a mais velha e a mais nova. Somos pais da Ana Clara e da Maria Eduarda. E logo que nós nos envolvemos com essa história, né, amor? Havia um casal da nossa igreja, muito próximo de nós, mais especificamente de mim. Era um casal que era muito amigo meu já na época que eu era solteira, minha adolescência. Eu fui muito marcada pela vida deles. E a Pri, que é essa mulher, ela trabalhava comigo na associação. Então, nós já tínhamos muito contato. E já fazia alguns anos que eles vinham tentando engravidar. Tinham problemas e questões quanto a isso, na ocasião. E quando eu me envolvi com a história, a Pri estava muito próxima de mim ali. E ela se apegou muito. E ele também se apegou muito. Ela se apegou, o casal se apegou muito com o Leozinho. Que era o segundo mais novo. E que também precisava de muitos cuidados. Então, o Diego e a Pri, que era esse casal. Que, inclusive, eram pastores também da nossa igreja. Estavam aqui muito próximos de nós. Eles se interessaram em ficar com o Leozinho. Começou da mesma forma que nós. Eles, inicialmente, queriam mesmo ajudar, dar um suporte. Se apaixonaram ali por aquela criança. O Léo também se apegou muito, né, amor com eles. E foi isso que aconteceu. O Léo começou a ir pra lá. O Léo começou a ir pra lá. Eu não vou me lembrar exatamente. Não sei se você se lembra quanto tempo depois da Dudinha. Não me lembro do tempo exato. Se você não lembra... Foi bem próximo. Foi bem próximo ali. Logo depois que a Dudinha veio pra nós, o Leozinho também começou... Os dois foram a partir de quando começou a ficar mais fixa a mesma Dudu com a gente. É. Enfim. Então, foi isso que aconteceu. O Leozinho começou a ir pra lá. E aí continuou morando com a avó, a Ju, o Gui e a Ana. Os três mais velhos. Eu me preocupava muito com a Ju. Porque ela tinha toda a questão médica dela. Sim. Isso nos deu muitos desafios, né? Muitos desafios. Muita preocupação. Muita preocupação com a Ju. Porque ela dependia, ela já estava bem estabilizada, mas ela dependia muito de muitas medicações. E a avó, como estava muito ruim de saúde, já não conseguia mais cuidar tão bem das medicações dela diárias. Além também das questões ali mesmo de alimentação, de rotina. Então, estava tudo bem complicado. E a mãe... Quando a mãe faleceu, os três ainda estavam morando com a avó. E um pouco antes da mãe falecer, um outro casal, que eram pastores também da nossa igreja, não do mesmo... Como eu digo, é... Do mesmo lugar que nós, da nossa família de igrejas, né? Igreja de Nambos, em outro lugar. Eles também eram pastores muito próximos de nós, amigos nossos. E moram numa região um pouquinho mais distante da nossa, mais perto, né? Uma hora, mais ou menos, de distância. E um pouco antes da mãe falecer, a Cris e o Paulo conheceram muito da história. Se aproximaram muito e também se dispuseram muito a ajudar. E o que aconteceu é que a Ju chegou a ir para lá ainda antes da Mariana falecer uma vez. Acho que foi uma semana antes. Foi muito perto. E conheceu um pouco mais e tudo. Mas continuou morando com a avó, ela e os outros dois. A mãe faleceu. O tempo foi passando. E a avó foi piorando muito após o falecimento da mãe. Ela entrou numa crise muito depressiva após o falecimento da filha. E o câncer começou a piorar demais na avó. Eu fui ficando muito preocupada, principalmente com a Ju, por conta de tudo que eu já disse. E também os dois mais velhos, assim, muito jogados. Eram eles quem tinham que cuidar da avó. A gente se lembra muito do Gui, né, amor? Eu tenho até alguns vídeos no meu celular do Gui cuidando da avó. O quanto ele servia àquela avó. E a dona Magnória foi chegando num estado, assim, muito difícil. Muito difícil. A doença começou a avançar demais. E ela já sugava muito de nós, dependia pra tudo. E pra mim era muito difícil conciliar a minha vida, né, agora com duas crianças, sendo um bebê, que era o Bernardo, bem bebezinho. Conciliar tudo isso com a doença dela e com os afazeres ali. Então, realmente, graças a Deus, o Senhor foi colocando essas outras pessoas pra nos ajudar. Tantas pessoas que foram se envolvendo ali, que eu sou... Eu me lembro de cada uma delas. Sou muito grata, né, a cada uma dessas pessoas. E o que aconteceu foi que, um pouco antes da avó falecer, a Cris e o Paulo se dispuseram a que a Ju fosse morar com eles. Na mesma condição, sem sabermos ao certo como as coisas ficariam, mas, realmente, ela precisava de um suporte. Que eu, também, naquele momento, já não conseguia mais dar. Eu já não tinha mais condições de dar todo o suporte que a Ju precisava. Então, a Ju foi pra Cris. A Cris começou todo o tratamento. Foi entendendo toda a questão médica da Ju. Eu fui passando pra ela os médicos. Ela foi fazendo esse acompanhamento e a Ju, então, foi morar lá. E aí ficou, então, agora, a Ana e o Gui, que eram os dois mais velhos, com a avó. O que nos preocupava bastante, né, amor? Sim. Por conta de serem mais velhos e tudo mais, né? Então, a gente se questionava muito quanto a isso, de como seria se alguém ia se dispor a estar com eles, ou se seríamos nós mesmos. E eu me lembro de nós sempre falarmos, olha, se for pra ficarem conosco, nós estamos aqui à disposição daquilo que Deus tem. Apesar de não nos acharmos capazes pra isso. Nem pensávamos ali, cogitávamos ser vontade de Deus pra nós isso, né? Naquele momento. Sim. A gente imaginava que teria um desfecho diferente, no qual a gente não sabia ainda, né? Exatamente. Mas nós estávamos à disposição, né? Daquilo que realmente fosse necessário, uma vez que nós já estávamos naquela história, havíamos abraçado aquela família. E aí os dias foram passando, a dona Magnolia piorando muito. E eu me lembro, assim, de algumas cenas em específico que foi principalmente, vou me deter aqui ao último dia dela em casa. Foi um dia muito difícil, muito chocante. Eu estava com... Eu chamei algumas amigas. A Nica, a Biga, são mulheres muito próximas de mim. Esse dia foi bem marcante, né? Bem marcante. Elas falam sempre, né? É. Algumas pessoas muito próximas de mim. E eu havia ido algumas vezes lá na casa. E eu falei, gente, a gente vai ter que ir lá dar um faxinão. Porque a casa estava muito suja. E eu pedia alguns vizinhos lá para ajudar, mas eles não ajudavam muito. E a dona Magnolia estava usando bolsa de colostomia. Para quem não sabe o que é, quando o paciente, ele já houve uma perca ali de parte do intestino. E agora essa bolsa é onde as fezes ficam, né? Então, é algo que exige muito cuidado, né? Para que não haja uma infecção. Para que também o cheiro não fique forte. E a dona Magnolia se utilizava dessa bolsa. Mas, nos últimos meses de vida, ela já não tinha forças nem mesmo para se levantar da cama. Nós preferimos deixar ela ali por conta do Gui e da Ana. Principalmente o Gui era muito apegado com a avó. Muito cuidadoso, né? Muito cuidadoso. E, basicamente, era ele. A Ana, a revolta dela ali era externalizado de uma maneira com que ela se distanciava. Então, elas se fechavam num mundo. Por ser a mais velha, viu tudo mais do que todo mundo, né? Exatamente. E naquele ponto de todo o contexto familiar, já tendo perdido a mãe, visto os irmãos mais novos em famílias incríveis. Sim. E ela naquele apartamento com o Gui e a avó a ponto de morrer. Aquele ambiente, né? Casa, comida, tanta responsabilidade sobre ela, ela apagou. Apagou. Essa é a palavra, né, amor? A sensação é que ela tinha... A defesa que o sistema mental dela tem foi eu não estou aqui. Exatamente, exatamente. E era desesperador, porque nós íamos lá e parecia, assim, que ela estava fechada, encapsulada numa bolha, né? E que nada estava acontecendo por fora. O tempo todo ali no celular e paralisada na situação, né? Até porque não tinha capacidade de fazer alguma coisa relevante. Nada, nada. Ela podia se somar ao Gui num ambiente de muito cuidado, muito amor e zelo e juntos ali dividirem, mas não, ela brigava também. Era um ambiente... Era um ambiente muito... As coisas foram ficando muito complicadas. Foi o pior... Acho que foi o pior momento, porque... Foi o pior momento. A gente viu o Léo já se habituando a uma nova família. Sim. A Ju encantada com o Paulo e a Cris. A Duda muito engajada na nossa casa. Nessa ocasião, o Bernardo recém-nascido... Bebezinho, né? Bebezinho. Antes de um ano ele tinha. E, poxa, a gente passando essas situações. O que vai acontecer? Era desesperador. Porque a questão da Magnora não era... Se iria ser naquele ano que ela ia morrer. Não. Quando seria? É. A gente sabia que ela não ia chegar até o final do ano. É. A gente estava ali em maio já, nesse momento. Sim. Um mês antes da morte dela, que foi em junho ou julho. É, foi julho. Então foi entrando no meio do ano, já estava frio, né? Lembra? Sim. E aí aquele momento de vocês... Aí vocês entraram na casa para fazer aquela... Isso. Aquela arrumação toda, né? Essa situação. Chamei as amigas, tudo. Fomos para lá. Eu até tirei as crianças de dentro de casa, na verdade. Pedi uma pessoa para me ajudar com isso. Levar eles no McDonald's. E o Gui, a Ana. Para que eles não vissem ali a gente limpando a casa e tudo mais. Que era uma cena muito pesada. Eu vou relatar um pouco, amor. Acho que é importante. Do que eu vivi ali naquele momento. E até abrindo esse parênteses, a gente está usando muito esse momento de podcast, né? Com muita clareza, que é importante deixar tudo registrado nesse canal nosso de comunicação com famílias que querem se conectar conosco pela realidade. Sim. A história sendo escrita, né? O dia a dia, o que foi vivido, né? Quando eu cheguei no apartamento, eu tinha ido uma semana antes e as coisas não estavam tão intensas como naquele dia. Mas quando eu cheguei lá, a dona Magnolia tinha tido uma piora muito significativa. E, de fato, ela já não conseguia mais levantar da cama. Eu não sei... Ela ficou essa uma semana sem tomar banho. Mas todos os outros banhos também não foram banhos bem tomados, né? Vamos dizer assim. Então, você sentia o cheiro dela a metros de distância. Eu nunca fui uma pessoa, assim, vamos dizer assim, enjoada, né? Você trabalhou nas comunidades. Eu sempre trabalhei em comunidades. Colocou a mão na massa, né? É, eu sempre fui de pôr a mão na massa. Sim, sim. Então, eu estou muito acostumada, né? Com um cheiro forte, com pessoas... Enfim. Mas ali... E eu acredito que pela tristeza também do que a gente estava vivendo ali, eu comecei a ter muita ânsia e todo mundo que entrava tinha ânsia. Era impossível estar lá dentro. E, na minha cabeça, eu só pensava como que a Ana e o Gui estão dentro dessa casa. É o que acostuma, né? O ser humano vai... O cheiro... É gradual, né? Exatamente. A gente acostuma. Não começou o primeiro dia desse cheiro ruim, dessa forma, né? Exato. O cheiro era tão insuportável, assim. Por quê, né? Primeiro, pela falta de higiene dela. As crianças também, a Ana e o Gui, eles já estavam há muitos dias sem tomar banho. E eu sempre reforçava vocês precisam tomar banho e tudo mais. Pegava no pé. E não era esse o hábito deles, né? É uma família que... Exato. Era bem cuidado, eles sempre foram higiênicos. Mas é porque... Mas, naquela altura, a situação estava crítica, né? E uma situação muito deprimente, depressiva mesmo, ali, que tinha se instalado. Não havia ânimo em ninguém ir pra nada, né? Mas pararam a escola naquele ano. Pararam a escola. Eles já não tinham hábitos mais de escovação, de banho. Foi realmente o pior cenário. Foi o pior cenário. E era desesperador pra nós, porque eu me sentia, assim, numa situação já tão esgotada emocionalmente, fisicamente, que eu já não sabia mais muito o que fazer, assim. Porque precisava de alguém o tempo todo ali. A casa deles ficava uns 25 minutos da minha casa sem trânsito. Pra quem mora em São Paulo, sabe do que eu tô falando. Sem trânsito. Eu precisava pegar a Avenida dos Estados, que é uma avenida aqui muito importante, em São Paulo. E a verdade é que eu não consegui ir lá todos os dias. Eu tinha um bebê pequeno. Um bebê que tinha acabado de sair. Tem mais esse detalhe. De uma internação numa UTI, onde nós quase perdemos ele aos oito meses de idade. Fazia um mês, dois meses que isso tinha acontecido. Nossa, é verdade. Tinha esse contexto, né? Tinha esse contexto, com o problema do pulmão. Então, o tempo tava... Nessa altura ele tinha dez meses, né? É. O tempo tava frio. Um mês depois da internação mesmo. O tempo estava muito frio. Eu lembro que eu não conseguia sair muito de casa com ele. Ele tava com o pulmão muito sensível. Então, eu sempre dependia de alguém pra deixar... Enfim, gente. O contexto era muito difícil. E aí eu me lembro que nesse dia que nós estávamos lá, a Ana não quis sair de dentro do apartamento. Ela se trancou no quarto. Foi um show. Ela não quis sair. Ela continuou lá. Eu falei, eu vou ficar aqui. O Gui saiu, né? Uma moça me ajudou. Levou ele no Mac. Foi no shopping com ele. E depois eu acho que a gente até conseguiu tirar a Ana. Porque começou a ficar muito pesada a cena. Mas nós chegamos lá e eu falei, gente, eu acho que de hoje, amanhã ou essa semana, ela não passa. Ela estava muito debilitada. E era muito difícil vê-la daquela forma, uma mulher tão guerreira, tão forte. Durante décadas a fio, né? Exato. Cuidou da Mariana e depois cuidou dos cinco filhos da Mariana. Exatamente. E com aquela garra, né? Com aquela garra. Com aquela força. Trem, ônibus, mercado. E quando eu cheguei lá, eu me assustei muito porque ela não falava mais. E eu falava com ela, ela fazia... Já num estágio muito terminal, assim. Muito terrível. Piorou muito de uma semana pra outra. E pela casa, gente, tinha fezes. Porque eles trocavam a bolsa de colostomia dela e às vezes deixavam jogada. Pela casa tinha muita barata. Tinha, assim, o pior cenário possível. Era uma situação muito difícil. O cheiro era muito forte. E eu falei, gente, a gente não vai conseguir levá-la pro hospital dessa forma. Como que eu vou chegar com uma senhora no hospital desse jeito? A gente vai precisar dar um banho dela. E ali eu lembro que alguns vizinhos, algumas amigas que eram muito próximas dela se juntaram com a gente e a gente chorava. Aí a gente saía de dentro, chorava, voltava. Porque era muito forte, muito difícil aquele momento. Em todos os aspectos. Porque dentro de mim eu dizia, Deus, o que eu vou fazer? É como se todo aquele peso estivesse nos meus ombros ali, né? Porque eu que estava ali, como se todo aquele peso estivesse... Você estava liderando todo esse processo. Exato. Desde o primeiro contato com a família, você abraçou essa família, né? E aí os vizinhos, os vizinhos, a cada momento era um vizinho. Sabe o que é lugar mais simples, né? Toda hora é um que aparece. Cada hora era um vizinho me perguntando, e a Ana e o Gui, como que vai ficar? Você vai ficar com eles também? E eu, nem eu sabia o que responder. Eu só dizia, eu não vou abandoná-los. Não vou abandoná-los, né? Mas nem eu sabia o que fazer. Essa era a verdade. Nós não sabíamos como seria dali pra frente. E ali eu sei que nós demos banho nela. Conseguimos dar um banho nela. Cortamos o cabelinho dela. Deixamos ela bem limpinha. Eu falei, eu quero que ela morra digna da mulher que ela é. Ela sempre foi muito... Uma mulher muito limpa, muito... Mulher digna, né? Exatamente. E ali eu deixei ela bem bonitinha. Vou falar que eu não consegui dar banho nela. Eu tava muito mexida. E meu estômago embrulhava. Era um mix de sentimentos com cheiro mesmo muito forte. E ali, graças a Deus, algumas mulheres muito guerreiras foram ali, fizeram isso. Falaram, não, o Esther, deixa com a gente. E, ok, ela... E aí, quando chegou a noite, que a gente já tinha limpado toda a casa, deixamos a casa bem limpinha e tudo mais, tiramos as crianças. Nós, então, chamamos uma ambulância pra levá-la pro hospital. Porque, na verdade, a gente... Eu só já havia falado que ela ia falecer em casa e tudo, mas eu achei que já não dava mais. Tava muito pesado. Eu não queria que ela falecesse com as crianças ali. E aí, gente, foi o momento que nós fomos levar pro hospital ela. Ficou só eu e a Abigail, que era uma moça muito próxima de mim. As outras pessoas eu pedi pra ir me ajudando, tanto com os meus filhos, como com as outras crianças e tudo mais. E ficamos lá. Eu falei, pode ir todo mundo embora. Eu e a Abigail ficamos lá. É uma pessoa muito próxima de mim, que me ajuda muito. Até hoje, né? Tamo junto. E aí, chamamos a ambulância, passaram-se duas horas, três horas e nada da ambulância chegar. Falei, Abigail, a gente vai ter que dar um jeito de enfiá-la no carro. Só que, gente, a descida pra levá-la pro carro era muito complicada, porque no condomínio tinha uma rampa. Você lembra? Muitas vezes ali, né? Exatamente. Carreguei muita coisa ali, muita caixa. E ela fazia uma curva. Então, assim, ela não andava. Ela virou um bebê. Eu e a Abigail não tinha como levar ela, assim. Muito complicado. E a gente tinha medo de pegá-la, porque ela tava tão frágil, tão magrinha, tão frágil, que dava medo de pegar nela. E aí, eu me lembro que eu chamei um vizinho e falei, olha, eu preciso da sua ajuda. Era um vizinho que sempre ajudou muito ela. Falei, eu preciso da sua ajuda. Ele era forte. Eu falei, você vai ter que me ajudar a levar ela até o carro. E ali fomos. Dois ou três homens. Eles pegaram ela pelo colchão mesmo, pra não encostar nela com o colchão. E levaram ela até o carro. E nós deitamos ela no carro. No colchão, eu deitei o banco da frente. Colocamos ela ali. A Abigail foi segurando ela e eu fui dirigindo devagarzinho. E, gente, até hoje, eu e a Abigail, algumas vezes a gente fala disso e a gente já se emocionou várias vezes. A cena. Falando disso e lembrando. Meu Deus. Porque a Abigail fala que foi a cena mais marcante que ela já vivenciou comigo. É uma história nossa. Muito forte, né? Muito forte. Porque ali, eu fui orando primeiro que ela chegasse viva no hospital. Porque a situação era muito difícil. E eu fui conversando com ela. Eu fui falando com ela. Eu sabia que ela estava me ouvindo. Eu sabia que ela estava consciente. E as únicas coisas que ela conseguia falar um pouco, ela falava, cuida deles. Bem baixinho. E eu lembro de algumas vezes ela falar, cuida da Ana. Cuida da Ana, ela falava. Porque, de alguma forma, ela sabia que o nosso maior desafio seria a Ana em toda essa história. Por ser a mais velha, por já ter muitos traumas, por ter uma personalidade muito difícil. Mais introspectiva, né? Exatamente. Muito introspectiva. Ao mesmo tempo, agressiva. Enfim, na situação ali. E muito paralisada. E aí, eu me lembro que, graças a Deus, nós conseguimos chegar no hospital. No caminho, eu falava ao Senhor. Deus, eu não sei ao certo como as coisas vão ficar. Mas eu peço ao Senhor que conduza e guie todas as coisas. Eu fui orando. Para que nós chegássemos no hospital e Deus pudesse abrir o caminho à nossa frente. Porque nem sempre eles querem internar a paciente nessa situação. E eu falei, Senhor, vá abrindo o caminho. Nós fomos orando e declarando. Chegamos até o hospital. Quando nós chegamos, eu contei um pouco da história. Pedi ao hospital. Eles viram também o nosso desespero. Pedi que nos ajudassem. E foi tão incrível. Porque a médica falou, não, tudo bem, eu vou examinar ela. Foram pegando, levando ela. Daqui a pouco, a médica voltou. E ela olhou para mim e falou, peraí, quem é você? Aí eu falei, eu sou a Esther. Aí ela falou, meu Deus, eu não posso acreditar que essa daqui é a Mag. E eu falei, é, essa é a Mag. A médica falou, não, não acredito que essa é a Mag. E ela começou a chorar ali. Porque nesse hospital, a Juju, que era a neta, já tinha se tratado muito lá. E elas conheciam a Mag como aquela senhora terrível. Exato, a avó que cuidava. E ela chorava muito. Ela falava, e essas crianças, como eles vão ficar. Porque todo mundo do hospital sabia da história. Do sim, de você também. Eu contei para ela a história. Sabiam de você, né? Exatamente. E ela falou, nossa, ela me falou de você algumas vezes. Sempre aquilo como ela se referia. Você é o meu anjo. Ela tinha encontrado um anjo da guarda. Alguém que ia guardar a família e tudo mais. E, de fato, foi um dia muito emocionante. Nós internamos ela. A médica foi muito clara. Falou, olha, Esther, vai ser aqui. Cuidados paliativos. Para que ela morra bem. Sem desconforto. E aí foi, ela... Eu internei ela e ela ficou mais ou menos... Acho que não deu 24 horas, né, amor? Não me lembro exatamente. Mas foi mais ou menos umas 24 horas. E ela veio a falecer. E aí foi mais um processo de luto com as crianças. Com a Ana e com o Gui agora. O que fazer? Diante desse cenário. E aí eu me lembro que a gente foi correndo atrás de tudo. Do enterro, né? Você ali também muito envolvido na situação. Ajudando, fazendo. Eu não esqueço os dois enterros que eu fiz, né? Exatamente. Com algumas pessoas só ali ao redor. Pouca gente. Pouca gente. Tanto da Mariana quanto da Magnólia, né? Da Mariana ainda tinha um pouquinho mais, eu acho, né? Da Mag e poucas, pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. E nós enterramos ela. E no dia do enterro, nós vivemos algo muito lindo. Ah, foi um dia. Eu não esqueço esse dia, né? Lá dentro do cemitério mesmo, né? Sim. Ali mesmo, Deus já teve grandes... Nós tivemos experiências ali, né? Exatamente. E ali, no enterro... Novamente as perguntas pra nós, né, amor? E aí? E a Ana e o Gui? E aí? Como vai ficar? E agora? E eu me lembro que ali no enterro teve uma cena muito marcante que foi o momento em que a Ana, ela debruçou em cima ali do caixão da avó e ela chorava muito. Na verdade o Gui, né? O Gui debruçou em cima do caixão chorando muito. Aí ela foi também. E a Ana foi por trás e abraçou o Gui por detrás. E todo mundo que tava ali foi marcado naquele momento. E os dois se abraçaram ali, ele fazendo carinho na avó. Aquela cena terrível, terrível, assim, desesperadora. E os outros irmãos, a Duda, o Léo e a Ju, também ali... Todo mundo conseguiu chorar. Mesmo o Léo e a Duda entendendo menos... Exato. Entrou naquele ambiente, né? Sim. E aí eu sei que o que aconteceu foi que nesse momento havia uma tia minha, essa tia que eu sempre falo, a Cleide, que me ajudava... Pastora Cleide. Que também é pastora da nossa igreja local. E ela sempre me ajudou com tudo, assim, foi a principal pessoa nessa história toda. E ela era muito apegada com a Magui. Ela tava levando a Magui no hospital pra mim, como eu tava com o bebê pequeno. Enfim, ela tinha uma história com a Magui também. e aí ela queria muito adotar o Gui. Mas o marido ainda tinha questionamentos, eles já eram um casal já mais velhos, os dois filhos já estavam criados. E eles... E ele se perguntava, será que é isso mesmo? Criados, porém, na casa deles, né? Morando em casa, né? Já com uma faixa de 20 anos ali. 19, 20 anos. E ele se perguntava, né? Ele falou, Cleide, vamos vendo se é isso mesmo. Ele queria ter certeza, óbvio. E ali, foi muito lindo ali no enterro, porque ele me chamou de canto. Logo após essa cena da Ana e o Gui debruçados em cima da avó, ele me chamou de canto. E disse assim, Esther, eu vou ficar com o Gui. Ele é meu. Eu assustei, porque eu sei o quanto ele é um cara racional. Mas também, né? Quando decide, acabou, né? E eu sabia que ele não estava brincando, que ele estava falando muito sério. E eu falei, nossa, tio, o que aconteceu? E foi tão incrível, porque ele, a história dele, desse meu tio, é que ele havia perdido a mãe. E ele se viu na mesma cena que ele viveu. Ele tinha a idade do Gui quando ele perdeu a mãe dele. A mesma idade. A mesma idade. E a irmã mais velha tinha a mesma idade da Ana. Gente, é umas coisas que Deus faz. É, fantástico. Só pode ser Deus. E ele se... Na hora que ele viu o Gui... Ele reviveu. Ele reviveu a história dele. Ele falou, vou cuidar desse moleque. Ele reviveu a história dele. E foi a mesma cena. Ele falou que ele viveu aquela cena. E ali, o Gui já saiu dali, direto para a casa deles. E foi uma conexão, né? Foi uma conexão. Ele já tinha vínculo com a Cleide. E se conectou com os irmãos, né? Se conectou muito. A família abraçou, a família amou. É bizarro, né, amor? É bizarro. Foi lindo, né? Como eles se conectaram. Foi lindo. Muito lindo. E a Ana, nós já sabíamos que era a nossa filha, nós já tínhamos isso no nosso coração, nós já falávamos sobre isso. E a Ana veio aos 14 anos. Eu tinha um sentimento, né? Logo quando a gente conheceu a família, a Ana com 11 anos e tal, meu primeiro contato com eles, a gente sentiu algo, assim. Eu te falava, né, amor? Amor, a impressão que eu tenho é que a Ana ainda vai acabar com a gente. E eu não... Acabar com a gente, né? No sentido de acabar na nossa casa. Mal eu sabia que era acabar com a gente mesmo. Tá acabando com os pais também. Literalmente. Literalmente. Duplo sentido real. Vamos ser ensinando muito. Aleluia. E aí, foi isso, né? O Gui já foi pra casa da minha tia e a Ana já veio conosco. Quieta, né? No carro. Aquela coisa. E aí? Eu fazia as perguntas pra ela. Sempre fui o cara das perguntas pra ela. É. Você vai querer ficar aqui nessa casa? Você tem certeza? Como se a gente tivesse opção, né? Naquela situação, né? Mas a gente já demonstrando desde o início você não vai ser abandonada. Exatamente. Tá aqui. E aí, né, amor? A grande pergunta que as pessoas sempre fazem sobre esse processo de adaptação é óbvio, né, gente? Que a gente não vai florear e dizer que foi nossa! Tá sendo, né? Tranquilo! Tá sendo até hoje. Exatamente. Fazem quatro anos apenas. Vai fazer quatro anos. Vai fazer quatro anos agora no meio do ano. Não completou ainda. E... E óbvio que foram muitos desafios nessa jornada. Primeiro ali a adaptação dessas questões de higiene. De... A nossa luta sempre foi a questão do diálogo, né? Das mentiras, de caráter, de honestidade, tantas coisas. Várias lições, né? Semanais ali, né? Exato. Que eram e mudando, né? Mas... Pela graça de Deus, Deus nos deu uma filha com uma personalidade muito calma. Nunca teve grandes embates, nunca teve grandes problemas. Então, ela é muito calma, ela é muito pacífica, né, amor? Muito respeitosa, né? Muito. No sentido de... Entender mesmo, né? Ela viveu toda a história, então, ela tem muito respeito por nós. Ela sabe quem você é para todos os irmãos, para toda a família, quem eu sou. E ver a nossa vida diária. E tudo que nós enfrentamos, né? E a nossa criação com o Bernardo Caduta, com ela, né? Sim. Então, assim, ela é muito respeitosa, mas é óbvio que esse processo de vínculo, ele é um processo intenso. Depois, eu quero gravar um episódio para a gente falar só sobre vínculo na adoção, porque é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem. Muito importante falar disso. Mas é importante dar foco nesse assunto e destrinchar ele. Exatamente. Com cada pilar, cada princípio, cada passo nessa conquista, né? Exatamente. Nessa relação que vai se desenvolvendo e o vínculo vai se fortalecendo, né? Exatamente. Dando um spoiler para esse assunto, né? O vínculo, quando o filho veio pela via biológica, ele começa a ser gerado desde quando a... Antes de... A gente está fazendo o teste, né? Até antes, às vezes. Antes do teste da gravidez. Exato. Antes do positivo. Já tem um planejamento, um sonho, um vínculo. É o primeiro chutinho, né? Os primeiros movimentos, é o primeiro ultrassom. Exatamente. É o nascimento, é a malumentação, é a fralda. Tudo isso está gerando vínculo e não é só dos pais para com o filho. Sim. O filho está identificando, está sendo abraçado naquele ambiente. Exatamente. Muito que falar sobre o vínculo. Muito. E numa doação tardia, todo esse background para trás, todo esse processo que passou, no qual não teve essa relação, ele vai ser cobrado. Outros vínculos foram formados no lugar desse vínculo paterno e materno. Exatamente. Que tomaram esse lugar. Mas, enfim, é importante você ficar atento porque talvez até pode ser o próximo podcast. Sim, sim. A gente quer falar sobre isso. mas aí o fato foi que, pela graça de Deus, foi uma adaptação óbvia com desafios, mas muito melhor do que eu imaginava. Hoje, quando nós olhamos para trás, a Ana que chegou e a Ana hoje, a gente já vê muitos avanços, muita compreensão em muitos aspectos. e a gente também crê muito, e eu sempre digo isso, que o nosso papel aqui é sermos como Jesus. Aquele que ama, aquele que estende a mão. A posição dos pais adotivos tem que estar muito bem definida. Exatamente. É uma posição de doação. De não esperar nada em troca. De amor, de sacrifício. Sim. Mas também de educação. Então, em nome dessa educação, da formação desse filho, tem que ser duro. Tem que ser firme, tem que ser sábio nesse processo. Entender a firmeza com o amor, mesclando isso. Mas o que não pode sair do alvo é o ser adotado, é a criança adotada, esse filho. Exato. Mesmo nos momentos de dureza, o alvo ainda é o caráter, o futuro desse filho adotivo. O que não pode mudar só em todo o processo é o alvo mudar. Custe o que custar, o alvo sempre é. Poxa, eu entrei por essa via para ser um canal de vida, de amor, de inspiração, de cuidado, de educação, proteção, futuro. Sim. E, gente, hoje eu olho para o cinco e eu vejo a soberania de Deus. Nós podemos ver isso, né, amor? Sim. A soberania, a graça de Deus, cada um com o seu processo, cada um com o seu desafio. Nada é fácil nesse processo, mas tudo é muito gratificante. como os filhos naturais também. Com certeza. A gente olha para o Bernardo e a gente vê tantos processos, uma jornada tão longa ainda de ensinamentos, de tantas coisas. E eu realmente louvo ao Senhor por essa oportunidade, por poder crescer a cada dia como mulher, como mãe, por carregar esse desafio. E se tem alguém aqui que está nos ouvindo que talvez você é mãe adotiva, né, pai adotivo, eu sei que os desafios muitas vezes eles parecem ser maior que nós. Persevere. Ser maiores que nós, né. Mas acho que essa é a chave, né, amor? É perseverar, é amar, é amar de novo. Tem uma identidade firmada em você mesmo, naquilo que Deus diz, porque essa criança adotada, esse adolescente, ele precisa de um baluarte na casa, de uma coluna. E tem algo que a gente sempre diz, né. Que tem valores, que tem princípios, que tem direcionamento, que tem carinho, amor, mas tem ensino, tem algo pra dar. Sim. Todas as vezes que nós vamos pra um confronto, a gente sempre faz questão dos nossos três filhos de lembrá-los quem eles são do Senhor. Esse é o verdadeiro confronto bíblico, né? Exatamente. Não é questionar a identidade, é ao reafirmar a identidade, mostrar o quanto é incompatível esse comportamento. Incoerente alguns comportamentos. Como é incompatível, incoerente, inadequado pra o que é. Exato. a gente não leva um filho à obediência pra ele se tornar amado. Sim. Nós lembramos que ele é amado e amados obedecem. É um exemplo, né? Exatamente. Porque se sentem amados, confiam. Porque confiam, obedecem. Com liberdade de consciência, de questionamento, de conversar. Sim. E depois a gente volta com mais coisas. Exatamente. Hoje eu quero, a gente quer se deterar a história em si. Sim. Mas a gente volta com aprendizados, com tantas coisas desse processo. E, gente, muito obrigada a todos vocês que nos acompanhou, que conheceu um pouquinho dessa história linda. Sim, passou mais rápido que tudo isso, hein? Obrigado, gente. Que conheceu muito dessa história linda, por favor, compartilhe com mais pessoas. Sim, mandem perguntas, mandem sugestões de conteúdo, nos ajudem, por favor. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Isso. E a gente quer ajudar também a todos aqueles que querem entrar nessa empreitada da adoção ou que já adotaram e precisam de suporte. Nós temos algumas ideias incríveis, né? Sim. Nós queremos estar junto com essas famílias que querem adotar em todo o suporte de tudo que envolve esse processo, né? A gente não falou muito do processo jurídico. Sim. Da audiência. A gente tem mais o que contar ainda, né? Quem sabe tem uma parte 3 aí. Mas, já que você tocou nesse assunto, graças a Deus, judicialmente, a própria juíza entendeu que, como inicialmente não havia uma pretensão à adoção, foi-nos concedida a destituição dos 5. Então, as 5 crianças foram destituídas, isto é, deixaram de ter a certidão de nascimento inicial. Menos a Ana, né? não por conta da idade, agora já completou a maioridade. E, então, os 4 foram destituídos, já estão registrados no nome há algum tempo. É incrível quando você vê uma nova certidão de nascimento vindo. É, muito marcante. É uma coisa sobrenatural, teológica. Mas eu também gosto de ressaltar sempre, sempre, procure a adoção pelas vias legais. Sim, ponto. Entre, através da fila de adoção, faça todo o processo. A nossa história é uma história atípica. Exceção, mas assim que nós vimos que a coisa é ficando séria, conselho tutelar. Exatamente. E a própria justiça definiu isso. Tudo isso. Eu gosto sempre de reforçar isso. Foi por uma linha consensual, onde existia, por parte da família, e nossa parte, o desejo, mas só foi possível porque, inicialmente, não foi uma pretensão à adoção. Comprovadamente. Você pega uma criança só porque ela passa necessidade financeira e acha que você pode adotar ela? De modo algum. Não, não é assim que funciona a adoção no Brasil. Não tem nem o respaldo de Deus, né, amor? Porque está indo contra uma lei. Exatamente. Então, acho que a gente tem que ser muito sério quanto a isso. Não é essa a forma da adoção no Brasil. Exato. Nosso caso foi realmente reforçando, porque não havia uma pretensão inicial de adoção, e as coisas foram se desenhando dessa forma. Exato. como Deus planejou. Amém? Gente, muito obrigada a quem chegou até aqui. Obrigado. Um grande beijo. Nós amamos vocês. Deus te abençoe. E vamos rumo à família saudáveis. Família saudável. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto